E aqui no Shopping Jardim Sul também você tem colchões ortobão, aliás ficou bonita a loja aqui, hein? Muito bonita, essa loja está situada na Alanova, está muito bonita. Com super atendimento para você tirar todas as dúvidas, porque aqui se você tem uma cama especial também pode ser feito um colchão. Podemos fazer na molas ou espuma. Perfeito, você escolhe. E tem total garantia? Total garantia. 5 anos na espuma e 10 anos nos colchões de molas. E aí você tem maciez, preenchimento do contorno corporal, proteção para as pessoas alérgicas e tudo isso com mais conforto com ortobão. Olha, para você ter uma ideia de preço, aqui é um conjunto ortobão Pro Saúde Spring, né? Pro Saúde Spring, ele tem a camada Extra Soft, dá 10 anos de garantia, Scott Guard e Act Guard. Quer dizer, é o bambambam da loja. É o bambambam da loja. Me fala uma coisa, se a pessoa quiser o conjunto Ortobão Pro Saúde Spring, medida solteiro? Ela vai pagar em 5 vezes de R$117,00. Perfeito. Se você quiser casal na medida 1,38 por 1,88, divide em 5 vezes também? 5 também de R$1,96. R$1,96. Agora, se você já quer rolar e deitar à vontade, vamos falar do King. R$1,58 por R$1,98. R$1,98. 5 vezes de R$237,00. Lembrando que tem 10 anos de garantia? 10 anos de garantia. E você aproveitando essa promoção, eles vão entregar aí na sua casa, correto? Sem taxa alguma. E aí você conhece a nova loja aqui do Shopping Jardim Sul com todo o conforto. Aliás, estacionamento gratuito em todas as lojas. Em todas as lojas. Perfeito. São vários endereços, você pode ligar, tem uma mais perto de você. O endereço aqui, Shopping Jardim Sul? É na Alanova, telefone 3771-3976. Tem também no Shopping ABC da Pereira Barreto, tem também no Shopping SP Market e no Big Candia Ipiranga. E informações você pode ligar. E aqui é atendimento horário de shopping, né? Lembre-se, colchões Orto Bom.